Parabéns pra você, queridada querida, a você, felicidade e danos querida. Parabéns, Cedinha! Você vai fazer um bolo pra você, né? Olá pessoal, tudo bem? Hoje para o meu aniversário eu vou fazer um bolo de salada de frutas. Era o queridinho aqui do meu cardápio de vendas. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço a montagem. Eu não vou gravar o preparo da massa porque já tem aqui no canal, então não tem necessidade, tá bom? Vou deixar o link aqui pra vocês saberem qual é a massa que eu utilizei. Bom, as massas já estão frias e agora vamos começar a montagem. Para o recheio eu vou fazer uma salada de frutas, aqui eu tenho algumas frutas. E vou mostrar pra vocês aqui todo o processo, tá? Aqui eu tenho o abacaxi que eu cozinhei na noite anterior, deixei na geladeira, abacaxi cozidinho em calda, tá? E aqui o recheio que eu estou utilizando um creme belga. Agora para a salada de frutas, ó, eu vou utilizar sempre pra esse recheio de bolo, gente, as frutas que eu utilizo pra montagem desse bolo são morango, pêssego em calda, abacaxi cozido e kiwi, tá bom? Como, gente, eu resolvi fazer esse bolo aqui em cima da hora, sem bem, não foi programado, eu só tenho dois kiwis, então vou utilizar o kiwi só pra decoração, tá? Mas quando eu faço esse bolo pra vender, vai o kiwi também dentro do recheio, tá bom? Mas aqui eu vou colocar, ó, tem o pêssego, o moranguinho picado e o abacaxi em calda. Gente, esse bolo é maravilhoso, era o queridinho aqui do meu cardápio, tá? Principalmente pras festas na época de verão, fica super refrescante. Bom, eu vou colocar um plástico de alimento aqui, ó, na assadeira e uma camada de bolo, tá? Vamos começar a montagem. Então, pessoal, para os meus bolos, o padrão são três camadas de massa e duas camadas de recheio, tá bom? A camada tá um pouquinho grossinha, que eu quero um bolinho mais alto. Gente, essa massa é cheirosa, deliciosa. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem qual é a massa que eu tô utilizando, tá bom? Então, aqui na forma eu coloquei um plástico de alimentos, né? E uma camada de bolo, eu estou umedecendo aqui a massa com a caldinha, a própria caldinha que vai soltando da salada de frutas aqui, tá bom? Uma camada de recheio, gente, olha esse recheio. Meu Deus do céu, olha a cremosidade. E eu acabei esquecendo de gravar essa parte do recheio pra vocês, eu achei que tava filmando e não estava. Mas eu vou deixar pra vocês a receita que eu utilizei, tá bom? Então, aqui na assadeira tem a camada de bolo, umedeci com a saladinha de fruto, caldinho, né? Agora uma camada de recheio e colocando as frutas por cima. Lembrando, gente, que fica muito bom se você colocar o kiwi aqui dentro também, tá? Como eu só tinha dois, eu separei pra decoração final. Gente, olha essa massa, ela é perfeita pra montagem de bolo de festa. Super prática pra trabalhar com ela, deliciosa, saborosa, cheirosa. Gente, é maravilhosa, vale a pena vocês testarem aí. Então, vamos novamente umedecer a massa aqui, ó. Cuidado pra não molhar demais, né? Como eu falei pra vocês, porque depois as frutinhas vão soltando o caldinho na massa e vai molhando por ela mesmo, tá? Vamos lá, mais um pouco de recheio. Espalhar aqui agora, ó. Gente, fica um bolo super suave, porque esse recheio não fica muito doce. A hora que combina com as frutas, fica perfeito. Bom, pessoal, aí o processo agora é o mesmo, tá? Até finalizar tudo. Bom, então eu vim agora com a última camada do bolo, ó. Colocamos aqui em cima. Vou dar uma pressionada, né? Pra acertar aqui a altura da forma. E vou vim com uma faquinha tirando essa pelinha do bolo. Tá vendo essa pelinha mais escura? Só que é opcional, tá pessoal? Não é obrigatório tirar isso daqui. Porque depois ele acaba grudando na forma, no prato, que você vai desenformar o bolo e fica coladinho lá. Mas eu vou tirar aqui pra dar uma umedecidinha também por cima, tá? Bem pouquinho também agora a calda aqui, pra não ficar um bolo muito encharcado. Nós queremos um bolo molhadinho, mas também não em excesso, tá bom? Agora eu vou cobrir com um prato ou uma tampa aqui, ó. E o ideal é fazer isso à noite e cobrir, né? Fazer a cobertura do bolo só no outro dia. Vai ficar mais fácil pra vocês. Mas, como eu resolvi fazer esse bolo hoje ainda, pro meu aniversário, eu vou deixar apenas seis horas na geladeira, ó. E já vou aqui desenformar. Tá? Ficou seis horas na geladeira. Como eu não tenho uma bailarina, eu vou colocar em cima dessa forma pra rechear, tá? Pra, aliás, pra fazer a cobertura com o chantilly. Olha como ficou. Bom, aqui eu vou fazer uma cobertura de chantilly. Eu vou fazer uma cobertura simples, muito simples, tá, pessoal? O bolo é pra mim mesmo, eu quero bem simplão mesmo. Só uma cobertura fina de chantilly, sem também muito excesso. E vou colocar umas frutas por cima. E é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, e é isso, ó. Eu tenho apenas dois kiwis. Eu tenho que fazer um milagre aqui pra dar pra fazer a volta do bolo. E colocar alguns por cima aqui na decoração. Mas, lembrando, pessoal, vocês podem colocar as frutas da sua preferência aqui, tá? Fica super bonito utilizar uvas também. Cuidado, gente. Se vocês forem colocar uva dentro do recheio, tem que ser aquela sem semente, tá? Porque imagina que desagradável a hora que você ou seu convidado for comer o bolo e der uma mordida naquele carocinho da uva, né? Na semente. Vai ficar super desagradável, né? Então, cuidado com as frutas que você vai utilizar. Eu recomendo vocês utilizarem essas mesmas que eu uso. Fica super saboroso. Delicioso o bolo. Lembrando que você pode colocar o kiwi dentro também no recheio, tá? É que eu não tinha kiwi suficiente. Fica maravilhoso. Pode colocar uvas também por cima pra decoração. As frutas que vocês tiverem aí, aquelas frutas vermelhas por cima, vai ficar super lindo o bolo de vocês, tá bom? Mas eu tô aqui no improviso com essas frutas mesmo que eu achei aqui. Eu vou mostrar pra vocês a hora que eu cortar o bolo, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar também dentro do recheio, tá bom? E é isso. Acompanha aí até o final do vídeo pra vocês verem. Obrigada pela companhia aqui. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau! 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 Amém. Amém.